A situação lembrou de ataques terroristas internacionais, mas aconteceu no Rio de Janeiro. Um motorista invadiu o calçadão e atropelou pedestres na praia de Copacabana. Um bebê de oito meses morreu e a mãe está em estado grave. O incidente deixou 16 feridos, incluindo crianças e um turista australiano. O atropelador foi identificado como Antônio de Almeida Naquim, de 41 anos. Em depoimento à polícia, ele disse que sofreu um ataque epilético e apagou o volante. Ele até tentou sair do carro, mas a população deixou ele dentro do carro. Alguns até ficaram na porta e falaram, não, deixa ele, deixa ele. Mas aí ele ficou dentro do carro até a polícia chegar. A polícia começou a isolar, isolar, isolar e bom, ele saiu ileso. Eu particularmente não vi nada, ele saiu inteiro, ele estava inteiro. Testemunhas confirmaram que havia remédios no carro do motorista, que estava com a habilitação suspensa.